Hoje a gente tem ainda um espaço muito grande, um gap enorme de conectividade, né? Infelizmente, ainda tem pouca conectividade no campo, mas tem crescido a passos largos. Essa é a boa notícia, né? Que a gente tem visto mesmo um movimento bem legal de praticamente todos os setores tentando levar essa conectividade. Ela é muito importante, porque você... Não é só pela questão da conexão da máquina que vai ser fundamental para a gente poder fazer uma série de coisas. Por exemplo, a prevenção e a predição de falhas, que é poder antecipar que uma falha vai acontecer antes que ela aconteça. Porque as janelas são mais curtas, a produtividade é cada vez maior, tem que fazer mais com menos, né? Então você, cada vez mais, precisa de disponibilidade de equipamento. E muitas vezes você consegue, a partir de uma descoberta feita numa determinada região com uma colheitadeira que está operando, que eu tenho uma tendência a ter uma falha. E eu consigo atualizar o software de todas as colheitadeiras que estão operando no Brasil inteiro e automaticamente eu faço aquela detecção e verifico se tem algumas que eu tenho que intervir. Esse tipo de coisa é o que a gente pode fazer tendo conectividade. A outra coisa é a informação, né? A informação para o agricultor poder tomar decisão. Ou para chegar ali no final de uma tarefa ou no planejamento da próxima, depois de uma colheita, planejar o próximo plantio e já tomar decisões em cima daqueles dados que vão sendo gerados pela máquina, georreferenciados e tal. Tudo isso só vai ser possível se a gente conseguir chegar nessa conectividade. E aí a segunda questão que a gente tem que sempre lembrar, né? Que a pequena, média e grande propriedade está virando uma empresa. É uma empresa, né? Exato. Os CPFs estão virando CNPJs. Não é só um campo produzindo um grão, né? E ele precisa estar conectado para ter as informações, para comprar o que ele precisa, para cotar o que ele precisa, para vender e para se educar, para estudar, para se informar, né? Então, assim, tem uma necessidade da conectividade, eu acho que vai além, tem uma necessidade do acesso à internet, com a qual vem junto a conectividade. Do acesso à telefonia, da comunicação, com a qual vem junto a conectividade. Então, a gente precisa levar isso para o campo, para, inclusive, aumentar a nossa capacidade. Um exemplo, a gente faz parte de um grupo, né? Chamado Conectar Agro. Nós fomos um dos fundadores, né? Que, inclusive, tem até concorrentes. A gente fez um negócio bem legal ali, que tem empresas com interesse de desenvolver a conectividade, acelerar isso no campo. E a gente está trabalhando pesado nisso, todo mundo. E o que está acontecendo? Hoje, você... Cada vez que você coloca uma antena, o que a gente tem visto é uma escola rural que passa a ter internet. Uma pequena cidade que não tinha celular na internet passa a ter. Você vai vendo um efeito em cascata ali que é fantástico, né? Então, é um tema muito importante. É um tema que a gente tem que continuar batendo, 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 até sensibilizar todo mundo. Sim, até porque quando a gente fala de internet, então, como você coloca, até chegar nos interiores, né? Assim, lá nos rincões do Brasil mesmo, existe também toda uma complexidade da estrutura física, das antenas, do custo logístico para você levar a cabeamento e tudo mais. É uma das coisas que vocês discutem na associação também. Sim. E o que foi mais legal dessa associação é o seguinte, qualquer um de nós sozinho, por maiores que sejamos como empresas, são todas empresas muito grandes, nós não temos a... com a nossa própria necessidade escala suficiente para justificar colocar uma cobertura desse tipo. Inclusive, a própria empresa de telecomunicações, pela quantidade de assinaturas que ela teria de celular, por exemplo, ou de pontos de internet, a conta também não fechava. Quando você junta todo mundo, a conta fecha. Então, a gente tem discutido muito isso. Inclusive, encontrado formas bem criativas de viabilizar esse investimento. Aí você tem agricultores que, inclusive, pelo porte, ele tem tanta necessidade e ele tem um porte tão grande que é o simples fato de facilitar o acesso e levar a solução acessível e pronta com uma solução de financiamento e tudo mais, já viabiliza. Tem lugares que a gente faz a parceria com a cooperativa e chega num monte de gente. E tem lugares que é simplesmente uma aposta de vamos levar e vamos começar a criar a demanda, deixar que a demanda surja naturalmente. E surge, né? Porque a gente está falando de internet, basicamente. É bem legal. Como que vocês olham dentro do Conectar Agro hoje em dia essa questão do FUST, do Fundo de Universalização de Telefonia, que antes era para a telefonia fixa, telefonia no móvel, agora se fala muito para a internet em si, né? É um movimento político, de política pública nesse sentido, mas vocês olham para isso? se existe alguma conversa com outros atores do setor de telefonia e, enfim, governamentais que estejam trabalhando? Porque eu acho que é um trabalho um pouco um conjunto de todo mundo, né? Sem dúvida. Nós temos conversado através das associações que representam as empresas do setor ou diretamente, inclusive eu estive em Brasília esses dias e conversei com o alto escalão do governo federal e pedi uma atenção especial para esse assunto, porque eu acredito que a conectividade do campo é altamente estratégica para o país e ela deveria fazer parte do foco, né? Também do Fust. Acho que é uma coisa que está sendo discutida.